Em 31 de dezembro de 2009, a empresa Tecnet foi contratada pela TV Brasil para administrar os seus arquivos digitais, governo Lula. A TV Brasil é administrada pela EBC, obviamente do governo federal. Mas quem é que trabalha na Tecnet? Um sujeito chamado Claudio Martins, que não por acaso é filho do ex-ministro da Comunicação Social, Franklin Martins. Aquele que quer regulamentar a imprensa, criar controle social sobre a imprensa. E agora, simplesmente, o TCU concluiu que houve fraude nessa licitação. Essa Tecnet nem de longe atende aos requisitos do pregão. E mesmo assim, foi beneficiada. Por que será, né? Se você trabalha em uma empresa, seu pai é ministro da Comunicação Social, do governo Lula, você consegue tudo. Basta fraudar. Se você é filho do presidente, você consegue passaporte diplomático. Se você é neto também. Se você, por acaso, foi ex-presidente e amigo da atual presidente do Brasil, você tem suas despesas com segurança pagas. Como é o caso agora da viagem para o Lula até Doha. Então, não custa repetir. É assim que funciona o governo do PT. Fisiologismo, favorecimento, aparelhamento de Estado, troca-troca, cultura relacional, QI, quem indica. Quem vota no PT aprova tudo isso aí. E aí, se o TCU vier reclamar, ignora. Quem vai dar importância para o TCU, não é mesmo?